Bom dia, meu povo! Estamos aqui em Arara, no posto de gasolina aqui. Vamos dar uma voltinha em Arara? Vamos ver como está a nossa cidade lá, né? A gente está de fora aí, matar um pouco da saudade. Desculpa a tremedeira aí, porque eu estou sozinho hoje e é o que eu vou filmando aqui. Espero que gostem do vídeo, porque dá para relembrar um pouquinho a chegada aqui em Arara. O pessoal veio de fora, né? Vamos lá? Simbora, meu povo! Desculpa a tremedeira, já falei para vocês, mas vai dar certo. Aqui já é a entrada de Arara, olha só que beleza. Ali é o arco. Bem-vindo, Arara! Tem alguém de Arara aí, meu povo? Vem embora! Mais tarde terá hoje, a cidade recebe o Padre Fábio de Mela, hein, gente? Pela primeira vez aqui em Arara, com o Padre Fábio de Mela, para estar encerrando as festividades aí da cidade. Olha aí, bem-vindo a Arara, que bonito! Que beleza! Vamos viajando aqui comigo, minha galera, vamos lá! Compartilhe esse vídeo, deixe seu like aí, poste comentário aí se gostou, se não gostou. Espero que gostem, estou fazendo com carinho aí para vocês. Aqui ao lado esquerdo a gente já tem um galeto, né? Antes a gente comeu um galeto aí. Vamos comprar aqui um galeto. Hoje o dia está calor, hein, gente? Está um solzinho de rachar. Sem previsão de chuva, só nuvens no céu. Hoje a cidade está um pouco mais calma nesse momento, tá? Padre Fábio de Mela aí tem expectativa de receber muita gente, muita gente. Tem até caravanas que vão vir do Ceará, para vocês terem noção. Acredito que vai estar lotado. Não vai dar para, provavelmente, mostrar o Fábio, né? Porque a multidão, né? Não vai dar. Mas pelo menos a gente mostra alguma coisinha que está acontecendo por lá. Mais uma lombadinha aqui. E aí sim a gente vai entrar na cidade. Viaja aí comigo, vamos embora. Ali na frente está tendo um desvio, mas dá para a gente passar. Dá para descer. A cidade teve dia 5, 6 e 7 de festa. Com shows. Ontem teve a procissão da imagem da quadroeira da cidade. Aqui outro dia que eu falei, tá vendo? E aí Arara. Olha o colégio de Arara aí. Quem já estudou aqui nesse colégio. Aí tem farmacinha aqui do lado. Do lado. Loja de imóveis. E picos. Duas lombadinhas aqui. E moto com força. Arara é a cidade das motos, hein gente? Hoje está tudo aberto. Hoje não é mais. Ontem que foi o feriado. Hoje é um dia normal aqui na cidade. Vamos descendo ali o poço de gasolina. Tem açougue, gente. Olha o açougue aí da... Pessoal aí na esquina. O parque aqui que está na cidade. Atualmente vai ficar até domingo. E aí é onde que encerra de vez, né? E aí tudo volta às suas normalidades aqui em Arara. Vamos descendo. Aí ó. Aqui já começam os brinquedos. Está vendo lá? Vamos ver se dá para vocês enxergarem aqui. Os correios. A igreja lá ao fundo. É 10 horas da manhã. Então os brinquedos não estão funcionando ainda. Vamos descendo na cidade de Arara. Olha a igreja, hein? Toda azulzinha aí, ó. Os brinquedos. Vocês vão ver ali, ó. Vem a entrada. Aqui é para os shows. Está vendo? Festa de Nossa Senhora da Piedade. Vamos entrar aqui à esquerda. Vamos aqui no centro de Arara. A pracinha está aqui do lado, ó. Não deu para ver direito, né? A pracinha. Vamos até ali embaixo no supermercado, hein, galera? Essa farmácia aqui. Farmácia bonita, hein? Tem um outro letreiro de Arara ali. Vamos descendo. Aqui é sentido solano, hein, meu povo. Espero que tenham gostado. Vou encerrando aqui que eu vou no mercado agora fazer minhas compras. Um abraço.